Brasileiros, explica uma coisa para mim. Por que ninguém no Brasil não come caviar? Na Rússia, todo mundo ama caviar. E aqui, quase impossível encontrar caviar. Nem em peixe. Ou com preço, impossível comprar. Aqui, a pessoa joga caviar no lixo, quando limpa salmão. Mas você pode vender caviar para pessoas. Você já viu quanto custa caviar no mercado? Se as pessoas não jogam caviar no lixo, eles vão ficar milionários aqui no Brasil. Se você vai dizer para algum russo que você comprou salmão e jogou caviar no lixo, ele vai pensar que você está louco, porque é muito delicioso.